Me diz pra que se esticar até o fim do dedo Porque estragar prazer é sempre o seu maior brinquedo Goleiro é contra a alegria das crianças Destrói um super gol e então acaba com a festança O cara quer salvar até o chute Mas perfeito ser vilão é seu papel O enredo quer se tornar ministro da defesa Mas tá na hora de tentar mudar a sua cabeça Deixa a bola entrar, não vai ser peru É só fingir que o braço não estica mais Aprenda a ser gentil e mude esse perfil Levar golaço é um gesto belo Deixa a bola entrar, não vai ser peru É só fingir que o braço não estica mais Aprenda a ser gentil e mude esse perfil Levar golaço é um gesto belo É papo sério Me diz pra que se esticar até o fim do dedo Porque estragar prazer é sempre o seu maior brinquedo Goleiro é contra a alegria das crianças Destrói um super gol e então acaba com a festança O cara quer salvar até o chute Mas perfeito ser vilão é seu papel O enredo quer se tornar ministro da defesa Mas tá na hora de tentar mudar a sua cabeça Ei, deixa a bola entrar, não vai ser peru É só fingir que o braço não estica mais Aprenda a ser gentil e mude esse perfil Levar golaço é um gesto belo Ei, deixa a bola entrar, não vai ser peru É só fingir que o braço não estica mais Aprenda a ser gentil e mude esse perfil Levar golaço é um gesto belo É papo sério Esse cara pega, hein?